Com os desdobramentos do caso Marielle, Mônica Benício, viúva da falecida vereadora do Rio de Janeiro, afirmou que a polícia foi cúmplice ao não ajudar a solucionar o assassinato. A Polícia Federal prendeu neste domingo três supostos mandantes do assassinato da vereadora do Rio e do motorista Anderson Gomes em 2018, no mais recente avanço das investigações sobre o crime. Após a prisão de três supostos autores intelectuais dos assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018, as viúvas estiveram neste domingo na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Na saída, as duas falaram com a imprensa. Sem dúvida nenhuma, hoje é importante para a democracia e para todo o Brasil, mas é também o início de uma nova luta, porque a gente quer que todos sejam responsabilizados, que todos sejam identificados, que a gente possa ter justiça por Marielle e Anderson Franca. O tempo de seis anos, eu acho que foi mais perto que a gente já chegou. Eu espero que ainda avance muito mais, porque ainda é pouco, como a Mônica disse, ainda não tem. Uma resposta é clara, da motivação, então ainda não fechou, ainda não tem a história completa. Para Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, a polícia foi cúmplice ao não ajudar a solucionar o crime. Vamos entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha, que chegamos a seis anos de dor. Mas, em especial, tem que ter sido conivente. Com todo esse tempo de não licitação do caso. Na manhã deste domingo, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Barbosa, foram detidos após a justiça ter avaliado a confissão de um dos suspeitos de executar o assassinato, que já estava detido. Marielle Franco, mulher negra, defensora de minorias e crítica à violência policial, foi morta a tiros junto com o motorista dela no dia 14 de março de 2018, aos 38 anos. Os investigadores acreditam que o crime tem ligação com as milícias paramilitares, denunciadas diversas vezes pela vereadora. Na terça-feira passada, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que esperavam a resolução do caso em breve, depois que a justiça validasse uma confissão importante. A delação de Rony Lessa, ex-policial militar do Rio, que está preso por suspeita de ter disparado a arma, forneceu elementos muito importantes para o avanço da investigação. Sob acordo de delação premiada, Lessa teria repassado às autoridades os nomes dos supostos mandantes do crime.